Olha, vamos falar agora de emprego, porque apesar de ter gerado quase 300 mil novos postos de trabalho nos quatro primeiros meses deste ano, tem muita gente desempregada no nosso país. O IBGE aponta que são mais de 13 milhões de pessoas à procura de um emprego. Mas como sair dessa situação? O que o empregado precisa melhorar para se destacar no mercado? Para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, eu recebo hoje, aqui no estúdio do Santa Catarina Noir, o superintendente do Instituto de Geração de Oportunidades aqui de Florianópolis, o Ian Santos. Seja muito bem-vindo, Ian. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a quem está em casa. Então, a gente falou aí num número que assusta, né? São 13 milhões de desempregados em todo o Brasil. Essas pessoas que não estão nesse número, dos 13 milhões, que não estão nessa estatística, é porque elas estão mais preparadas para enfrentar o mercado de trabalho, para se colocarem no mercado de trabalho? Tem muita gente que está desempregada e tem uma boa formação, tem cursos, se atualizou. Como é que está esse cenário, Ian? Bom, Vanessa, de fato, nós vivemos hoje um momento de recessão econômica, que já dura algum tempo. É muito difícil você generalizar, você dizer que quem está no mercado de trabalho é mais qualificado do que quem está fora. Mas algum diferencial existe. Até mesmo quem está dentro do mercado de trabalho precisa de capacitação. Seja ele um profissional autônomo ou um profissional empregado, precisa sempre se capacitar. Quem está fora do mercado de trabalho, muitas vezes, costuma se vitimizar, colocando, inclusive, a questão financeira como fator diferencial para a não qualificação, o que não pode ser uma desculpa. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a Prefeitura, por intermédio do IGOF, abriu nesta semana mil vagas gratuitas em cursos de capacitação, que vão desde junho a dezembro. Ou seja, como eu sempre costumo falar, só não aproveita quem não quer. Quem não quer. E são em várias áreas? Como é que é a oferta? São várias áreas. A gente tem, nesse programa específico, que é o Programa Jovem Ação 2019, voltado especificamente para jovens de 14 a 29 anos, nós temos cursos voltados à imagem pessoal e profissional, que é muito importante na hora da busca por um emprego. Mais do que o currículo, muitas vezes, o empregador procura observar a postura do profissional na hora da entrevista. A primeira imagem é que fica, é essa história, né? Exatamente. A primeira imagem que deve ser demonstrada em um curto período de tempo, às vezes de 30 minutos de conversa, uma hora. Nós temos cursos também de atendente de farmácia, empreendedorismo, ou seja, um leque muito grande de opções. E quem está em casa pode, inclusive, acessar o site da Prefeitura de Florianópolis para ter acesso a todos eles. E como é que faz para participar? É uma seleção? Como é que acontece isso? São mil vagas que você falou que são gratuitas, gente, de graça, cursos para se preparar para o mercado de trabalho. Exato. É muito simples. Como eu falei, basta a pessoa acessar o site da Prefeitura de Florianópolis, www.pmf.sc.gov.br. Bem na tela principal, ela já vai ter oportunidade de ver o programa Jovem Ação e ali ela pode fazer a inscrição dela. São 200 vagas por mês e, na medida em que as pessoas se inscrevem, elas são chamadas. Sempre na última semana do mês, a gente começa a formar as turmas do mês posterior. Então, no final desse mês de junho, já começamos a formar as turmas do mês de julho. É uma excelente oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho e deseja ingressar nele pela primeira vez ou se reinserir. O comportamento das pessoas tem que mudar na sua visão? E aqui que você percebe aí no dia a dia. Você comentava que muita gente se vitimiza, fica aí reclamando, mas não age para conseguir mudar essa estatística, esses números aí, conseguir um emprego, ir em busca. Você acha que as pessoas precisam mudar a forma de pensar? De fato, às vezes existe uma inércia na busca por uma oportunidade. A oportunidade, ela nunca vai cair do céu. Você precisa, sim, buscar. Hoje nós temos a internet, que é um fator essencial para a busca de novas oportunidades. Você tem hoje oportunidades. Desde pessoas de 14 anos até pessoas mais idosas. Nós, ontem mesmo, nós entregamos certificados para um grupo de senhoras e senhores com mais de 60 anos que participaram no curso de inserção no mundo digital. Nossa, que legal. Pessoas que muitas vezes nem estão mais no mercado de trabalho, mas querem de maneira autônoma trabalhar e por isso buscaram curso de capacitação. E como você falou, a postura é muito importante. No momento da entrevista, muita gente ainda não entende que no momento da entrevista você tem um curto espaço de tempo para mostrar ao entrevistador o melhor que você tem, o melhor que você pode oferecer àquela empresa. Falta um pouco de formalidade, principalmente para quem é mais jovem, na hora da entrevista, não confundir o entrevistador com um amigo, por exemplo. Ou seja, são questões que você aprende, inclusive participando de cursos de capacitação, que têm o objetivo de melhorar você, não apenas em âmbito profissional, mas também pessoal. E muitas dessas pessoas que participam desses cursos já conseguem um emprego? Conseguem um local, um lugar, ocupar um lugar no mercado de trabalho? Sem dúvidas, sem dúvidas. Até porque, aí falando do Instituto de Geração de Oportunidade de Florianópolis, a segunda vertente, além da primeira, que é a capacitação, é a empregabilidade. Então, nós temos parceiros que contratam de tempos em tempos pessoas que participam dos cursos que são promovidos pelo IGOF. Nós fazemos essa ponte entre a oportunidade e o candidato. Tá certo, então, a gente consegue colocar o site na tela, deixa eu ver com o pessoal, para a gente, ah, vi ali que o pessoal já me deu ok, que a gente pode chamar. Da Prefeitura, você pode mostrar o caminho para a gente, por gentileza? Por favor, com todo prazer. Que aí a gente consegue deixar mais claro para quem está em casa. Olha, muito fácil, bem grande na tela, inclusive aí, logo no site, né? Programa Jovem em Ação oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos. Gente, de graça, é só você ter o capricho, é só você sair, aí entra nesse link e aí já consegue se inscrever. Exatamente, como eu falei, bem na página principal da Prefeitura, projeto Jovem em Ação, programa Jovem em Ação, perdão, são 1.300 vagas que vão ser oferecidas de junho a dezembro de 2019. É uma ótima oportunidade, não percam. Corre, gente, corre, vamos nos profissionalizar e buscar sempre conhecimento para a gente conseguir um lugar aí no mercado de trabalho, um posto no mercado de trabalho. Muito obrigada, Ian, pelas informações. Obrigado, bom dia. Bom dia para você.